Queria compartilhar com os irmãos uma passagem da escritura que esses dias eu comecei a ler e chamou a minha atenção está no livro de Jó. Vocês já ouviram falar no Jó? Já ouviram falar no Jó? O que você sabe sobre o Jó? Porque ele era um sofredor, né? Padeceu, né? O que você sabe sobre o Jó? Uma pessoa que enfrentou dificuldades, passou problemas e no meio dessas dificuldades ele teve muitas lutas e ele teve uma dificuldade particular. É como que ele enfrentaria aquelas dificuldades. Como é que ele ia superar aquelas dificuldades. Então isso é que nós vamos compartilhar hoje. A Bíblia diz que o Jó era um homem rico. No capítulo 1º de Jó, coloque aí o capítulo 1º do Jó para a gente ler alguma coisa que fala um pouco sobre quem era o Jó. Havia um homem na terra de Us, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro. Integridade. Este homem era reto. Temia a Deus e se desviava do mal. É uma biografia boa ou ruim? Biografia excelente. Biografia boa. Um homem que era reto, íntegro, se desviava do mal, era temente a Deus. Tinha tudo de bom. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Então, uma família grande. Tinha sete mil ovelhas. Três mil camelos. Quinhentas juntas de bois. Quinhentas jumentas. E também tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou da região onde ele morava. Então, este homem era rico, poderoso. Tinha uma boa família. Era uma pessoa honrada. E tinha uma boa fortuna lá. Um bom patrimônio. Que certamente lhe gerava uma boa renda. Então, vamos ver. Os filhos dele. O que os filhos faziam? Os filhos dele iam às casas uns dos outros. E faziam banquetes. Cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas três irmãs. A comerem e a beberem com eles. Então, era uma família unida. Que de vez em quando se reunia. E todos participavam. Eles tinham uma boa condição. E podiam fazer isso com naturalidade. E com certa frequência. Verso 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes. Quando terminava aquela roda. Aquela rodada. Na sua casa. Na outra casa. Na outra casa. Sete casas. E as irmãs participavam. Quando se encerrava um ciclo de banquetes. Jó chamava os seus filhos. E os santificava. Olha a preocupação de Jó. Ele santificava os seus filhos. Levantava-se de madrugada. E oferecia holocausto. Segundo o número de todos os seus filhos. Pois Jó pensava assim. Talvez os meus filhos tenham pecado. E tenham blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. O que? Jó se preocupava com a integridade. Não somente dele. Mas dos seus filhos. Da sua família. E ele orava pela sua família. Intercedia pela sua família. Apresentava ao Senhor sacrifícios. Em favor da sua família. Um dia em que os filhos de Deus. Vieram apresentar-se diante do Senhor. Veio também Satanás entre eles. Ontem. O Satanás apareceu um dia lá. Na comunidade. E olha o que aconteceu naquele encontro. Verso 7. Então o Senhor perguntou ao Satanás. De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor. De rodear a terra. E passear por ela. Então o que o Satanás faz? Rodeia a terra. E fica passeando no meio dela. E se filtrou naquela reunião. Que não tinha nada a ver com ele. Mas assim o Satanás. Às vezes ele se infiltra onde não tem nada a ver com ele. Mas ele encontra um espaçozinho. Vai ali. E começa a especular. Foi isso que ele fez. Você reparou. O Senhor perguntou a Satanás. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro. Reto. Que teme a Deus. E se desvia do mal. Então o Satanás agora. Então respondeu Satanás ao Senhor. Será. Que é mesmo sem motivo. Que o Jó teme a Deus. O que o Satanás pergunta. Será que ele não está ganhando alguma coisa. Para ser um adorador? Será que não está tendo alguma bênção. Para ele ser o adorador? Será que ele está fazendo isso porque ele ama o Senhor? Porque ele respeita o Senhor? Ou porque ele está tirando alguma vantagem nesse negócio? Olha a cabeça do Satanás. Não é assim? Ele logo põe em dúvida. Ele logo questiona se aquele adorador está perfeitamente no espírito da adoração. Ou se ele faz aquilo porque ele tem outros interesses. E isso aqui já nos chama a atenção. Qual é a motivação dos nossos corações? Quando nos apresentamos diante do Senhor em exercício de adoração. O que é que nós fazemos? Com que motivação? Com que espírito? Nós nos apresentamos ao Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então Satanás estava lá no meio. Estava adorando? Não. Ele estava especulando. Estava fazendo o que lhe é próprio. Desvirtuar o propósito de Deus. Porque não é assim? O Satanás não faz ser o adversário de Deus? Do projeto de Deus? Então vamos ver lá. O verso seguinte. Olha o que aconteceu. Não é... Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Da sua casa e de tudo que ele tem? Não é verdade que o Senhor está protegendo a vida dele? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram? Então o Satanás está dizendo. Não é verdade que o Senhor fez tudo isso? Então é por isso que ele te adora. É porque ele tem interesse. É porque ele está recebendo estas coisas. Então se o Senhor tirar isso dele, ele deixa rapidinho de ser adorador. Ele deixa rapidinho de considerar o Senhor. Foi isso que o Satanás fez. Foi isso que o Satanás falou. Então, mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti e contra a tua face. Olha o que o Satanás faz. Ele cria uma situação. E aí ele está tentando até o próprio Deus. Não é verdade? Se o Senhor tirar essas coisas do Jó, sabe o que vai sobrar? Um cara blasfemador, uma pessoa que fala mal do Senhor, uma pessoa que maldiza o Senhor. É isso que vai sobrar. Aí Deus falou, mas está enganado. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha, ele recebeu a liberação para tentar a vida do Jó. Pode tentar a vida do Jó. Se ele me adora por qualquer tipo de interesse, você vai ver que a sua tentação é verdadeira. Mas se ele resistir, você vai ver que o que você pensa do Jó é errado. Agora o Jó está aí no meio do mundo. E o Satanás está no meio do mundo. E agora o Jó vai experimentar uma tentação na sua vida. Não é a mesma coisa que acontece com qualquer um de nós? Sim ou não? Será que Deus dá liberdade ao Satanás de tentar a sua vida? Sim ou não? Dá? Você sabe que sim. Porque você sofre tentações. Você sofre retaliações. Você sofre agressões espirituais. Você sofre retaliações espirituais. Você sofre tentação. Quantas coisas você gostaria de fazer que você sabe que não são de Deus? Mas que você vai e na hora o Espírito Santo diz, não faça isso. Aí você retrocede. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Qual que é a diferença? Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, e ele os livra e os guarda. Então existe uma guerra espiritual todo dia em volta da sua vida. É o diabo querendo arranjar uma brecha, e é o anjo do Senhor estendendo a mão e protegendo a sua vida. Mas às vezes nós damos legalidade ao inimigo, às vezes nós damos brecha ao inimigo. E assim ele entra na nossa vida, não porque ele tem esse poder independente do que Deus faz, mas é porque a gente muitas vezes abre um espaço para que ele realize algo que é na sua natureza maldosa, maligna. Quantas vezes nós caímos na tentação, porque nós abrimos uma porta para que aquilo se realize na nossa vida? Quantas vezes a gente resiste, 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 e lá num belo dia a gente libera a oportunidade da tentação? Já aconteceu isso com você? De fazer durante um período uma resistência vitoriosa, Mas num determinado momento, por alguma razão, aquilo acontece. E você depois volta lá e diz, puxa, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu vacilei? Por que que eu abri essa legalidade? Por que que aconteceu isso comigo? Aí vem o sentimento de culpa, aí você se arrepende, aí você confessa a Deus o seu pecado, pede o perdão, e restaura a sua vida com Deus. Mas às vezes você repete isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Um dia Deus fala assim com você, meu amado filho, você não precisa de perdão de pecado, você precisa da libertação disso que domina a sua vida. E esse domínio precisa ser objeto de uma libertação. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser libertos do poder do maligno. Então é importante que o Jó tinha esse cenário. Veja o verso 13. Verso 13. Um dia quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam muito vinho na casa do irmão mais velho, olha o que que aconteceu, veja só, eles comiam e bebiam lá no irmão mais velho, próximo, 14. Olha o que que aconteceu. Vem um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. Então, vem um mensageiro e disse, olha Jó, aconteceu uma casa, uma tragédia na vida dos seus filhos. Os bois estavam pastando, as ovelhas estavam pastando e olha o que que aconteceu. Veja lá no verso 15. De repente, os sabeus, um grupo inimigo do povo de Deus, atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para te trazer a... O que que aconteceu naquele dia? Um povo inimigo aproveita aquela oportunidade, invade aquela região, aquela cidadela e cativa aquele pessoal, mata aquele pessoal, destrói, rouba, violenta. Você acha que pode acontecer isso na vida de alguém aqui? Pode acontecer de você estar na sua casa, na tranquilidade do seu lar e entrar um bando de pessoas e assaltar a sua casa, dar um tiro ou três ou quatro, matar meia dúzia, roubar tudo que tem lá dentro e ir se embora? Pode acontecer isso no dia de hoje na sua vida? Você acha que pode? Isso é obra de Deus ou é obra do Satanás? É obra do Satanás. Se acontecer em uma das nossas casas, alguém vai levar a mensagem lá para o meu pai, para o meu filho, para alguém e vai dizer, olha, eu escapei e vim trazer a mensagem. Então o que que aconteceu? O mesmo Satanás que usou aquela situação para prejudicar uma vida, é o mesmo que usa uma situação para prejudicar a sua, para prejudicar a sua família, prejudicar a sua igreja, prejudicar o seu cenário. É o mesmo diabo que era o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. É aquele que tem a mesma estratégia de usar as situações que já no mundo, que jaz no maligno, já jaz nele mesmo e ele já utiliza isso para maltratar, roubar, matar e destruir. Foi isso que aconteceu lá. Olha o que que aconteceu, só para vocês verem como é que o Jó foi sofrendo, uma consequência atrás da outra e olha como que o Jó vai reagir a tudo isso. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então cai um raio, destrói uma pancada de coisas. Aí ele chega lá e diz, caiu fogo do céu, a interpretação dele. Um relâmpago, um trovão, um terremoto, alguma coisa que lastimou a vida daquela família. Há um tempo atrás, eu estava participando de um culto na primeira igreja batista de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe mora lá. Eu fui com a Deusilene para esse culto, era o tempo da pandemia, estávamos saindo da pandemia. E tinha havido uma enchente em Petrópolis, não sei quantos ouviram daquela enchente que houve lá. Foi uma violência, era um morro inteiro caindo, era soterramento de famílias, de casas, era ônibus, era um terror. Muitas mortes, muitas, muitas mortes. Muitas casas destruídas, muitas ruas destruídas. E nós estávamos lá na igreja e o pastor estava falando exatamente para a igreja, das dificuldades que eles estavam sofrendo, porque muitos membros da igreja tinham morrido, tinham passado por dificuldades. E eles estavam comentando no culto, na pregação, os inesperados da vida. E como que eles tinham que lidar com isso. Às vezes assim, foi Deus que fez isso? Não. Foi nós que às vezes construímos nossas casas em lugares perigosos, sem tomar as devidas precauções. E quando vem um enchente, carrega com tudo. Não é uma coisa que Deus fez. A construção do mundo é uma coisa que nós fazemos. O meio ambiente somos nós que cuidamos. Às vezes construímos barragens que rebentam, às vezes construímos situações que produzem tragédias. Aí caiu um raio. E quantas pessoas já morreram porque um raio caiu exatamente onde elas estavam? Aí uma tempestade, um trovão, uma coisa qualquer. Um dia nós visitamos um lugar chamado Tancamana. Tancamana, que é um lugar que fica no Cuiabá, numa montanha. E tem um resort lá que são pequenas cabanas. E tem lareira e tem umas coisas bonitas. E nós fomos visitar, até porque eu nasci naquele lugar. Eu nasci em Petrópolis. Lá é um bairro de Petrópolis. É um distrito de Petrópolis. Eu nasci lá. E nós fomos visitar. Ficamos hospedados lá. Uma coisa bonita, um lago de trutos. Você pega o peixe, assa na hora. Uma coisa linda. Meses depois nós soubemos que houve uma tromba d'água. E destruiu com tudo. Acabou com tudo. Não sobrou um chalé. Tudo se acabou. Aí nós ficamos pensando, e se a gente estivesse lá naquele dia? Talvez alguém ia sair lá para ir na casa do meu pai. Na casa da minha mãe. Ou talvez na casa dos meus filhos. Para dizer, olha, eles estavam vivendo um momento especial de férias. E foram vitimados por uma tragédia. Ah, mas foi o diabo? Não. Foi um acidente da natureza. Mas o diabo pode usar isso para jogar no seu rosto que o seu Deus não cuidou de você? Ele pode fazer isso? Pode. E você pode comprar essa ideia? E você pode ficar com raiva de Deus? Achando que Ele não te protegeu ou não te guardou do mal? Você pode ficar. E muitas vezes vai ficar. O Jó ficou. O Jó ficou chateado com Deus. Porque ele dizia assim, após, sou um crente. Como é que vai acontecer uma tragédia dessa na minha vida? Como se as tragédias fossem acontecer só nas vidas daqueles que não são crentes? Eu tinha, aliás, um relacionamento muito bom. E lá em um local onde morava uma sobrinha e o seu marido. Eles eram crentes. Moravam em Angra dos Reis. Num determinado lugar. Naquele lugar havia uma encosta e era um condomínio. Várias casas naquela encosta. E nesse condomínio tinha uma reunião de oração. Que era exatamente na casa desse casal. Tipo um grupo pequeno. Um dia pela madrugada começou a chover. Eles terminaram o grupo pequeno. As pessoas foram embora e eles foram dormir. De noite desceu uma avalanche e soterrou a casa deles. Tinham acabado de fazer um culto. E aquela avalanche levou bem umas 30 casas. Entre estas, a casa deles. Morreram soterrados. Então, estas coisas acontecem. Mas nós não podemos dizer que foi Deus que fez isso. Ou que foi o diabo que fez isso. Estas circunstâncias acontecem. Agora, o diabo pode usar isso para fazer alguma tramóia. Alguma trapaça. Alguma chantagem com você. Em relação ao Deus em quem você crê. Pode. Ele pode fazer isso. E foi isso que aconteceu com Jó. Quando Jó teve estas notícias. Ele primeiramente teve uma sensação. De compulsão do seu coração. O seu coração compungido. Sentido. Veja o verso seguinte. Verso 17. Verso 17. Enquanto esse ainda falava. Veio outro mensageiro. E diz assim. Os caldeus. Invadiram. Em três bandos. Atacando os camelos. E levaram embora. Mataram os céus a fio de espada. E eu consegui escapar. Para trazer a notícia. Então. Uma outra invasão. De um outro povo. Né? Pode ser a Rússia. Com a Ucrânia. Uma invasão de um povo. Quantos milhares de pessoas. Vão morrer naquela guerra. E você pode atribuir. A Deus. Aquilo. Ou pode atribuir. O ato específico. Ao diabo. Ou pode ser. Que o diabo. Utilize uma situação. E assim. Deus também. Utilize uma situação. Para mostrar a graça. Enquanto o diabo. Mostra. O outro lado da moeda. Pode acontecer. Foi isso que aconteceu com Jó. Tragédias. Satanás. Que foram levadas para ele. Como se fosse. Uma obra de Satanás. Mas a obra de Satanás. Foi usar isso. Para falar com ele. Que se ele fosse crente. Se ele fosse verdadeiramente crente. E isso não aconteceria com ele. O que não é verdade. Qualquer de nós. Que for atravessar uma rua. E por qualquer circunstância. For atropelado por um caminhão. Ele passar por cima de nós. É provável que nós vamos morrer. Isso faz parte da vida natural. De cada um de nós. Mas não quer dizer. Que é o diabo que está fazendo isso. Quer dizer. Que o diabo pode usar isso. Para atribuir isso. A uma situação. Que seja do interesse dele. De desqualificar. Ou enganar. Mentir. Roubar. Matar. Destruir. Faz sentido? Faz sentido? Então. Veja o que que aconteceu. Vamos para frente. Diz assim. Também esse ainda falava. Quando veio outro. E disse. E assim vai. Passa a próxima. Dezenove. De repente. Eis que levantou um vento. Muito forte. Do lado do deserto. E bateu contra os quatro cantos da casa. Uma ventania. Um furacão. Raquel. Nos Estados Unidos tem furacão. Todo ano acontece. Arranca a casa. Leva a casa. Destrói a casa. E as pessoas lá dentro são crentes. Bons. Muitas vezes. Membros de igreja. Até igrejas são arrancadas. Com furacões. Está aí. Um furacão. Acontece. Então. Muitas vezes. A gente pensa assim. Mas Deus. Entregou o Jó. Na mão do diabo. Não. Deus entregou o homem. Nas mãos do mundo. Que ele disse. Que o homem deveria controlar. Administrar. Cuidar. Não foi assim. Nesse ambiente. Também tinha o diabólico. O satânico. Que desviou. A atenção da família. Inicial. Para deixar de fazer o que Deus havia mandado fazer. E fazer aquilo que parecia egoisticamente o seu melhor interesse. Acontece muito isso. Vamos para frente. 20. Então Jó se levantou. Olha o que que Jó fez. Se levantou. Rasgou o seu manto. Rapou a sua cabeça. Prostrou-se em terra. Adorou. Você acha que o diabo vai fazer um crente adorar? Não. Ele adorou porque ele tinha esta convicção dentro de si. Que independente das circunstâncias. Ele era um adorador. Porque se você é adorador só quando tudo vai bem. Pode ser que você não esteja plenamente com o seu coração de adorador. Ajustado ao propósito de Deus. Porque tem dias. Que as coisas vão acontecer. E você não vai gostar dos resultados delas. Mas isso não pode te desqualificar como adorador. Não pode te desestruturar como adorador. Infelizmente é isso que as vezes acontece conosco. No dia da aprovação. A gente acaba sucumbindo. E ao invés de adorar. A gente vai murmurar. A murmuração toma lugar da adoração. Não é assim. Isso é natural. Acontece comigo. Você é com quem é um de nós. Quando na hora mais difícil. Ao invés da gente quebrantar o coração e adorar. A gente vai murmurar. Vai reclamar. Vai atribuir culpas a terceiros. E vai assim tentar justificar aquela situação. Como se fosse responsabilidade de terceiros. E as vezes nós estamos envolvidos na própria situação. Então o Jó sabia. Que ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Que ele orava pelos seus filhos. Que ele intercedia pelos seus filhos. Mas isso não livrava os seus filhos e ele mesmo. De experimentar as tragédias da vida. As dificuldades da vida. As doenças da vida. Os problemas da vida. O crente não tem um salvo conduto de Deus. Para andar nesse mundo e não sofrer nada. Não sentir problema nenhum. Não ser atacado por nenhuma doença. Não ser atropelado. Não ser assaltado. Não tem nenhum salvo conduto. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então o maligno está ao redor aí. Procurando. E quando acontece alguma coisa. Ele vai botar alguma coisa na nossa cabeça. Está vendo? Se você fosse um crente. Se Deus fosse esse Deus que você fala. Não ia acontecer isso com você. E aí nós caímos na cilada do inimigo. Deixamos de considerar Deus. E passamos a considerar a fala de Satanás. Como mais importante do que a fala de Deus. Temos que então afinar os nossos corações com a fala de? De Deus. Porque mesmo em meio às tragédias. Deus não deixou de ser Deus. O Espírito Santo não deixou de ser Espírito Santo. A palavra de Deus não deixou de ser a palavra de Deus. E nós não podemos deixar de ser os adoradores. Que sempre fomos. Que sempre participamos do louvor e da adoração. Mesmo em tempos difíceis. Então o texto ensina que em tempos bons. Somos bons adoradores. Em tempos difíceis. Somos ainda melhores adoradores. Porque temos que ter ainda mais consagração da nossa vida. Para suportar os tempos difíceis. Faz sentido mesmo? Então. Disse Jó. No sair do ventre da minha mãe. E no voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o Senhor que tomou? Foi o Senhor que tomou? Foi o Senhor que invadiu a terra lá e destruiu? Não. Foi o inimigo. Mas o Jó disse assim. O Senhor deu. O Senhor tirou. Às vezes nós atribuímos a Deus. Alguma coisa que não foi Deus. Mas a gente entende. Deus deu. Deus tirou. Então eu estou. Tem que identificar quem foi que tirou. Para você não ficar culpando a Deus depois. Para você não ficar atribuindo a Deus depois. Porque quando você diz que foi Deus que tirou. Intimamente você começa a ficar com raiva de Deus. Porque ele podia não ter tirado e tirou. Então abra os olhos. E diga. Não foi Deus que tirou. Foi o diabo que disse. Que foi ele. Mas não é. É a circunstância da vida. Então nós temos que entender. Quem foi que nos destituiu da bênção. Foi Deus? É Deus que te destitui da bênção dele? É Deus que te desvia dos caminhos dele? É Deus que te tira da área de louvor e adoração? Não. É o inimigo que usa as circunstâncias da sua vida e vai solapando as estruturas da sua vida. Não é Deus. Deus não faz nada de mal a ninguém. Nada de ruim a ninguém. E o fato é que o diabo nosso adversário anda ao redor. E quer queiramos ou não, em todo o tempo, ele passa pela nossa porta. Ele bate ali nos cantos da nossa casa. Ele fica procurando a brecha onde ele vai encontrar espaço de legalidade para entrar e realizar a sua obra. Por isso que nós temos que resistir ao... A quem? Porque ele então fugirá de nós. Só tem um jeito de você expulsar o diabo da sua vida. É você resistir a ação dele na sua vida. É expulsá-lo da sua vida. Se você percebe que há algo na sua vida que pode ter um cheiro diabólico, expulse da sua vida. Não espere o demônio entrar. Expulse desde já a tentação. Expulse aquilo que pode estar rondando a sua vida e não tem nada a ver com Deus. É obra do inimigo. Então já comece logo fechando a porta. Comece logo tapando a brecha. Comece logo se defendendo debaixo das asas do Altíssimo. Porque aí o diabo não lhe toca. É território de Deus. Território especial. Faz sentido? Agora eu queria que você abrisse Jó capítulo 16. Jó 16 de 7 a 17. Olha só. Quando a gente atribui o problema à pessoa errada. É um grande problema na vida. Quando a gente atribui o problema à pessoa errada. O Gustavo cometeu o erro, mas eu atribuo o erro a Valdirene. Como se ela fosse a responsável pelo que o Gustavo fez. Então é um perigo você atribuir o erro à pessoa errada. Não é? Faz sentido isso? Então vamos ver lá a verdade. Na verdade esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Olha o que o Jó diz. Na verdade esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Verdade ou errada? Ele está atribuindo o problema a quem? A Deus. E foi Deus que fez aquilo? Não. Atribuir à pessoa errada. Está atribuindo a Deus uma obra que não é de Deus. É dos caldeus. Só que o diabo usa para falar com ele. Olha o que Deus fez com você. Você que é crente, que vive na igreja, que é dizimista e tudo. Olha o que aconteceu na sua vida. Esse seu Deus não está com essa força toda na sua vida. Aí você acredita nisso. Aí você sai duvidando da presença e do poder de Deus na sua vida. Porque você deu lugar ao diabo. Tem que ter esse cuidado. Veja só o verso 8. Testemunha disto é que me deixastes enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Então, tudo que aconteceu com ele, estou magro, estou complicado, porque aconteceu isso comigo e eu não estou conseguindo vencer a pressão que esses acontecimentos exerceram sobre mim. Então, o Senhor é o culpado disso. O culpado talvez seja a minha incapacidade de entender como que Deus pode cuidar de mim no meio da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas nossas tribulações. Então, Deus se apresenta para nós como socorro e não como aquele que faz a nossa vida enrugada. Não aquele que faz a nossa vida destruída, magérrima, sem força, sem energia. Isso não é uma obra de Deus. Isso é uma obra para ser realizada por Deus de restauração, de recuperação, de resgate daquilo que o diabo quer que você pense que é uma coisa de Deus, quando na verdade não é fruto das circunstâncias. Você passa por um grande problema, aquele problema te afeta. Não tem jeito daquele problema não te afetar. É um filho que morre, é uma doença incurável, é um casamento desfeito, seja lá o que for. É uma situação que você enfrenta e aquilo machuca a sua vida, fere a sua vida, magoa a sua vida. Mas agora o que você tem que pensar? É nessa situação que eu preciso do socorro de Deus. Que eu preciso que Ele seja socorro bem presente na minha angústia, na minha luta, na minha dor. Fiquei desempregado, enfim, minha família, não importa, a situação importa, que é no meio da nossa dor, no meio da nossa tempestade, que Jesus aparece para ser nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Faz sentido, meus irmãos? Veja aí o verso seguinte, Na sua ira me despedaçou. Olha assim, Deus na sua ira me... Onde é que aparece a ira de Deus nesse negócio? Em nenhum momento. Mas olha a interpretação do Jó. Na tua ira, o Senhor me despedaçou, me perseguiu, rangeu os dentes contra mim e contra meu adversário, aguça os olhos. Então, o Jó estava com uma visão distorcida. Sabe por quê? Porque nos períodos anteriores a isso, ele tinha três amigos. Sabe o que os amigos disseram para ele? Chegaram lá, Jó, se você fosse um crente, isso não teria acontecido com você. Se você fosse fiel, isso não teria acontecido com você. Se você fosse uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, isso não teria acontecido com você. Então, o Jó foi se enchendo daquela compreensão, de que o problema era dele. Ele é que era o culpado daquilo ter acontecido. Mas ele disse, mas como eu sou uma pessoa correta e íntegro, Então, só pode ser Deus o responsável por isso. É aí que nós compreendemos como que nós, para justificar nossas dores, acabamos atribuindo a Deus a responsabilidade daquilo que aconteceu conosco. E, na verdade, não é Deus o responsável, seja o maligno, seja as circunstâncias da vida, mas Deus é o resgatador das nossas vidas. Ele é aquele que nos salva das nossas tribulações. Ele é aquele que, no mundo onde temos aflições, Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a vitória, em Cristo Jesus. Veja mais um só, verso 11. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos... E Deus entregou ele na mão dos caldeus para eles morrerem lá? Não. Essa é a visão do Jó. Por causa da influência dos seus amigos que encheram a cabeça dele, dizendo que se ele fosse bom, não teria acontecido isso com ele. Então, ele vai atribuir a Deus, em vão, eu fui fiel ao Senhor. Por isso que me aconteceram coisas ruins. Temos que ter muito cuidado para não atribuir à pessoa errada, o problema é que a gente está enfrentando. O problema que eu estou enfrentando tem que ser atribuído à pessoa certa. Eu estou sofrendo isso por causa das circunstâncias, das situações. E aí eu me habilito a resolver melhor do que se eu estiver transferindo para alguém que não tem a culpa. Aí eu começo a ter uma construção na minha mente de uma ação que não tem solução, porque ela não tem causa definida. Aí você fica com aquele problema dentro de você o resto da vida. E a raiz de amargura toma conta. E você fica com raiva de Deus, sai da igreja e nunca mais volta aqui. Porque você acha que você foi aqui, desprezada pelo Deus poderoso da criação. Não tem gente que abandona? Vai-se embora? Não quer nunca mais nem saber ouvir falar? Porque atribuiu a Deus algo que não era de Deus. Então temos que ter o cuidado de fazer a atribuição à causa certa, para tratarmos da causa e evitarmos os efeitos nefastos e negativos. Enquanto ele falava assim, ele se definhava, porque ele não tratava do problema, ele apenas justificava o que estava acontecendo com ele. Então veja o verso 12. Eu vivia em paz, olha só, olha o que o Jó diz. Eu vivia em, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. Olha a visão. Ele me despedaçou. Quem que despedaçou o Jó? Foi Deus? Deus? Claro que não. Mas a interpretação dele o levou a essa conclusão. Por causa da influência do Bildad, do Zofar e do outro amigo dele. Os três fizeram todo um discurso, para mostrar para ele que se ele fosse crente, Deus teria protegido a vida dele. E se ele estava assim, é porque Deus não cuidou dele. Mas ele nos corações, mas eu sou um crente, aí eu conflito, eu sou um crente. Então como é que Deus me abandonou desse jeito? Aí começa a confusão dentro do coração. Porque atribuímos o erro à pessoa errada. Deus não é o culpado destas situações. Nós construímos a terra que ele nos deu do jeito que nós achamos que devemos construir. Quando cai uma barreira porque construímos errado, Deus não tem nada com isso. Ele está dizendo, vocês fizeram a coisa errada. E por conta de fazer a coisa errada, vocês têm as consequências em tudo na vida. Cometer o pecado, o pecado gera a morte. Não tem jeito. Tudo que a gente faz errado tem consequências. E a gente vai sofrer as consequências. Agora, Deus é bom que nos resgata, nos abençoa, nos dá uma segunda chance. Por isso que ele diz, importa renascer. Começar de novo. Sair do fundo do poço. O Davi estava no fundo do poço. Ele disse, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração e tirou-me do fundo do poço. Se você está no fundo do poço, Deus tem que te tirar do fundo do poço. Não é você ficar gostando do fundo do poço. E atribuindo a Deus, você está no fundo do poço. Larga de mão essa compreensão. Sai do fundo do poço. E encontre o Senhor do lado de fora do poço. Porque quem vai te tirar do poço é Ele. Que vai te içar de lá. Não brigue com Deus. Entenda que Deus é seu Pai. Seu amigo. Seu protetor. Entenda que Ele está lá para estender a mão na hora difícil da sua vida. Creia que o Senhor é poderoso. Veja só, Ele me esmagou. Olha a visão do Jó. Por causa daquela situação que Ele viveu com os seus amigos. Então, veja só. Veja aí. 42, de 1 a 6. Só para vocês terem. Quando Jó vive isso. Então, Jó 42, de 1 a 6. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse. Depois de Deus trabalhar com Jó. Jó trabalhar a situação. Depois de Ele entender o contexto geral. E depois de Ele fazer a reflexão. Aí, então, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha como o Jó vai entender agora. Verso 4. Tu perguntaste. Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não. Então, o que o Jó está reconhecendo? Falei coisa que eu não entendi. Disse coisa que eu não devia. Por isso, eu cometi esses erros. De atribuir as coisas ruins às pessoas erradas. Olha só o verso 4. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você responderá. Isso é Deus com Jó. Verso 5. Eu te conhecia, o Jó dizendo. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. O que que Jó chega à conclusão? Antes eu estava ouvindo falar. E te conhecia pelo que eu ouvia falar. Mas agora eu te conheço por uma experiência pessoal. Os meus olhos te veem. Você não é mais um relato, uma narrativa. Agora você é alguém perante os meus próprios olhos. Eu te vejo. Eu falo com você. Verso 6. Alô? Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso, eu me abomino. E o que que eu tenho? Eu me arrependo. Por que que Jó dizia que ele se arrependia? Porque ele viu a bobagem que ele fez ao longo do tempo. Ele viu a dificuldade que ele fez ao longo do tempo. Agora ele diz, eu, agora que eu conheço Deus, eu digo que ele não estava implicado nessa minha dificuldade. Ao contrário, ele é o meu Redentor. Ele vive. E por fim, me restaurará. Né? Veja o verso 7. Acabou aí, né? Agora veja o verso 7. Verso 7. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também, ele faz o temanita. Ele faz, era um dos amigos lá que fez aquela tramóia. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos. Não eram os três que foram lá falar contra o Jó? Agora Deus falou assim, a minha ira se acendeu contra vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Como o meu servo Jó falou. Vocês, quando foram lá, botaram na cabeça do Jó uma porção de coisas erradas. Por isso que o Jó começou a agir de acordo com o que vocês ensinaram para ele. Mas ele não se corrompeu. Ele agora, como o meu servo, fala diferente de vocês. Olha o que aconteceu. Depois que o Senhor... Agora, peguem sete novilhos, sete carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam o holocausto em favor de vocês. E o meu servo Jó orará por vocês. E eu aceitarei a intercessão dele, meu servo Jó, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Como o meu servo Jó falou. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão oferecer holocausto. Vocês vão lá pedir perdão ao Jó. Vocês vão apresentar isso diante de vocês. E o Jó vai orar por vocês. Olha só. É quando você é capaz de orar por aqueles que te maltrataram. Orar por aqueles que te magoaram. Orar por aqueles que te feriram. Orar por aqueles que te maltrataram. Olha lá. Por quê? Porque Deus vê a retidão do seu coração. Deus vê a justiça da sua vida, do seu comportamento. Então ele pega o seu inimigo, bota lá e diz que você vai lá abençoar a vida deles. E depois que você fizer isso, olha o que vai acontecer. Verso 9. Então ele faz o Trilamib, o Dade, o Suíto e o Zofara. Foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de? Quando eles foram lá e prestaram aquele sacrifício, o Senhor aceitou. Significa que Jó orou. Conforme Deus lhe mandou orar. E Deus aceitou a oração de Jó. Deus aceita a nossa oração. Por aqueles que nos ferem ou que nos maltratam. Mesmo que a gente tenha algum sentimento, o Espírito trabalha em nós. Para que nós possamos fazer o que é de Deus. E não o que é do diabo. E não o que é da carne. Mas o que é do Espírito. Faz de nós cristãos diferenciados. Não é verdade? Veja o próximo. Verso 10. O Senhor restaurou a sorte de? Então aí. Restauração. Para a vida do Jó. Jó passou tudo aquilo. Teve visões erradas. Mas Deus acompanhou o processo. E o Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando este orou pelos seus. Amigos. Quando. Por isso que a Bíblia diz. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então quando Jó ora. Deus restaurou a sorte dele. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Ou seja. O Senhor multiplicou a sua fazenda. Ele perdeu. A vida trouxe tragédia. Mas no longo da história. Deus multiplicou. Aquilo que ele havia perdido. Porque ele foi restaurado diante de Deus. Porque ele arrumou o seu coração. Arrumou sua mente. Dentro do propósito de Deus. Tornou-se então nas mãos de Deus. Um adorador. Que ora. Até por aqueles que o maltratam. Na expectativa de que Deus trabalhe. E restaure. Não só a sua vida. Mas a vida de todos que estão ao seu redor. Lembra aquela passagem de Jesus. Se alguém te obrigar aí uma milha. Vai com ele. Duas. É importante. Essa capacidade. De elastecer. A sua capacidade de perdoar. De relevar. Então. Próximo verso. Qual que é aí? Terminou aí, né? Então vieram todos os seus irmãos. Todas as suas irmãs. Todos os que haviam conhecido antes. Comeram com ele em sua casa. E se condoeiram com ele. E o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha feito. Enviado sobre ele. Pronto. O fato é que ele foi restaurado. E eu acredito que Jó saiu daquela empreitada. Mais firme com Deus. Do que quando ele entrou. Amém? E você? E eu? Estamos no meio da batalha. Vamos entender os nossos corações. Diante da face do Senhor. E adorar. Como Jó, no meio das dificuldades, adorou. Obrigado.